A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinais de fogo começam numa época importante da vida de Jorge. Acaba de concluir o liceu e prepara-se para a vida adulta. Mas o verão, como sempre, será passado na Figueira da Foz. Com os tios, os amigos, as raparigas. Este ano, contudo, aguarda um acontecimento inesperado. Comprei um jornal. A primeira página estava cheia da mesma coisa. Rebentara em Espanha uma revolução que o jornal, em grandes letras, chamava Nacional. A Guerra Civil de Espanha estalou a 18 de julho de 1936. Descontentes com os resultados eleitorais, as forças nacionalistas tentam um golpe militar que esbarra na resistência popular. O que se desejava um ataque cirúrgico, transformava-se em conflito disseminado por toda a Espanha e Norte de África. Nacionalistas, monárquicos, militares, republicanos, anarquistas e comunistas disputam combate sangrento e sem fim à vista. Corria um verão quente para o mundo. Em Berlim, Hitler declara abertos os Jogos Olímpicos. A pompa e circunstância não estavam lá para celebrar o espírito esportivo, mas consagrar a superioridade da raça ariana. O estádio, a estética e toda a organização funcionam como grandiosa propaganda da ideologia nazi. O eclodir da guerra civil semeia o pânico na Figueira e provoca a debandada súbita dos turistas. A PIDE procura republicantes suspeitos e Justino, o tio de Jorge, decide dar guarida a dois fugitivos espanhóis. Mas a guerra que Jorge vinha travar era outra. Chamava-se Mercedes e fora a sua paixão de verões passados, mas agora estava para casar com outro homem. No entanto... Subitamente, desejei não só tê-la apaixonadamente nos braços, mas possuí-la. Senti como uma profanação aquele desejo, como uma traição que eu lhe fazia, porque só de agora saber que ela era acessível é que podia desejá-la assim. O amor é, na realidade, uma energia nuclear para o autoconhecimento. Por isso, Jorge vê na sua relação com a Mercedes um reconstituir de duas virgindades. Ambos já tinham tido outras experiências sexuais, mas só naquela é que verdadeiramente se encontra o verdadeiro sentimento erótico amoroso. Apertei-a nos braços e beijei-a longamente na boca que ela entreabria e no rosto, no pescoço, até que ela, ofegante, me afastou de si. Naquele verão, Jorge não contava encontrar nada diferente de todos os outros anos. Queria conhecer raparigas, mergulhar no mar e estar com o Zé Ramos, o Rodrigues, o Macedo. Mas tudo estava a mudar por causa de um acontecimento invisível. Deixa de ser um adolescente e passa a ser um jovem. Isto sucede em dois planos, no plano pessoal, quando ele se apaixona pela Mercedes, e depois no plano intelectual, psicológico, político, quando vê o que está a acontecer com os ecos, os tais sinais de fogo. Ou seja, a guerra civil de Espanha como um momento traumático, e também traumático no aspecto de, porque obrigou aquelas pessoas, que ainda eram muito jovens, a terem que tomar posição política, a terem que consciencializarem-se depressa, como quase diríamos de tomar consciência à força do mundo em que viviam. O PCP era então um partido clandestino. Nascido em 1921, fora declarado ilegal pelo governo da Segunda República. Há alguns anos envolvidos, com a subida ao poder de Salazar, muitos comunistas foram presos, torturados e enviados para o campo de concentração do Tarrafal. Sem que grande parte da população se apercebesse, Salazar criava o Estado Novo, um regime pessoal, autocrático e repressivo. Discutimos a pátria e a sua história. Os barcos rareavam. Na sombra de um deles estava deitado um par. Eram dois homens. E quando íamos passando, vi que eles espreitavam um corpo nu, de calção, estendido renta a um outro barco mais adiante. Macedo e Zé Ramos, irmão de Mercedes, tornam-se operacionais comunistas e querem organizar uma fuga aos espanhóis escondidos em casa do tio Justino e combater na guerra civil. O piloto que os levará é Almeida, o homem que está para casar com Mercedes, que Jorge ama e beijou na praia. E Rodrigues vive aliado do mundo, enquanto se entrega às experiências sexuais ambíguas e exibe a sua nudez aos pescadores no areal. Jorge, que até hoje buscar a pureza em tudo, é forçado a mudar. Tudo me parecia uma brincadeira de crianças malucas e convencidas de que eram isto e aquilo. Que tinha eu que ver com isso tudo? As pessoas batiam-se na rua por política. O meu tio albergava espanhóis. Estes dois estavam evidentemente metidos em coisas que eu nunca sonhara. Jorge vê-se obrigado a questionar o seu papel naquele novelo de relações. Havia coisas estranhas a acontecer e nem todas tinham a ver com política. O lado sexual é muito importante, porque o livro tem uma grande violência sexual, aliás, admirável, sob esse ponto de vista, porque não me recordo em literatura portuguesa da época de nada escrito com aquele vigor e com aquela eloquência. Nós definimos consoante as situações e, portanto, todos aqueles amigos daqueles jovens que estão na Figueira da Foz vão ser obrigados a definir-se socialmente, politicamente, emocionalmente, amorosamente, portanto, sexualmente, as várias formas de sexualidade que surgem ali, de acordo com as circunstâncias. Acendi um cigarro. Onde iria jantar? Não me apetecia comer. Apetecia-me fugir. Para onde e porquê? E, de repente, ouvi dentro da minha cabeça uma frase. Sinais do fogo, as almas se despedem, tranquilas e caladas, destas cinzas frias. Olhei em volta. De onde vier aquilo? Conheço jovens de cena? Não. Não? Jorge de cena. Conheço o Ayrton Senna. Não conheço. Não. É um... O que é que acha que são os sinais de fogo? Sinais de fogo? Isso já se conhece desde a altura da pré-história, não é? Sinais, digo. Não, não estou a relacionar. Realmente não me recordo. O Jorge de cena é muito importante pelo seguinte, porque ele aparece, quando ele começa a publicar nos anos 40, é alguém que se afirma independentemente de escolas e de grupos e já com uma força, com uma vontade, de facto, de transmitir alguma coisa e com uma linguagem própria, sobretudo. Jorge de cena, pessoalmente considero que, do ponto de vista literária e cultural, será a personalidade mais intensamente fecunda, mais culturalmente superior, pelo menos da segunda metade do nosso século XX. E, para mim, os sinais de fogo é, claramente, o mais importante romance do século XX português. Jorge de cena é um dos maiores nomes de sempre da literatura portuguesa. Porquê que não o conhecemos? Alguém que foi tudo nas letras. Professor, ensaísta, crítico, tradutor, contista, dramaturgo e, sobretudo, poeta. Um poeta que escreveu um único romance. Um romance imenso que também nos tem passado ao lado. Bom, sim, os sinais de fogo é um romance que eu, sinceramente, julgo que é um dos grandes romances do século XX português. É um romance absolutamente fundamental para a formação de qualquer leitor português. Eu penso que é uma obra-prima, é um dos grandes romances do século XX português. Os sinais de fogo é um livro genial. Eu acho que é por pôr desconhecimento que as pessoas que gostam de ler não têm mais acesso ou não começam. Porque uma vez começando, não se para, acho eu. Se nós não o reconhecemos, o mal é nosso. Ele fez o que tinha a fazer e nós não fizemos o que tínhamos a fazer. E estamos agora a fazer tarde. Que mistério é este? Que aconteceu a este homem para ter escrito um dos maiores romances do século XX português e poucos se lembrarem dele? A Figueira da Foz, em 1936, é usada pelo Jorge de Sena nos sinais de fogo como um microcosmos por onde vai confluir toda uma aluvião de coisas, de realidades que são exemplos de tudo o que é a sociedade portuguesa dos anos 30, com os seus vícios e as suas virtudes. Um Portugal que vive a guerra civil de Espanha sem recolher as pessoas, em que tudo isto é opressivo, em que tudo isto é claustrofóbico. As três mulheres que iam connosco perguntavam Mas para onde vai a gente? E o Oliveira respondeu Ao convento. Vocês nunca foram ao convento? Não estamos a ver rapazes e raparigas de vinte e poucos anos em 1936. Não é exatamente o que se passa com rapazes e raparigas de vinte e poucos anos hoje. É uma situação completamente diferente. Oriundos de famílias de classe média, conservadores, etc. E, portanto, todas as transgressões de que ele pontua o livro são extremamente importantes porque nos dão a visão desse Portugal, do Portugal público e do Portugal subterrâneo. As mulheres correndo nuas, toda a gente bebendo. A certa altura, separando-me da mulher que tinha nos braços, viu o Rodrigues de pé, nuda a cintura para baixo, com uma mulher abraçada nos joelhos dele que batia palmas. Marcava o compasso aos movimentos do Luís e do rapaz, ambos no chão, em cima da sua mulher. Com algumas descrições que, na altura, me marcaram bastante pela sua falta de pudor, diria, que eu não conhecia na literatura portuguesa. Nada assim como aquelas orgias que são descritas de uma forma que quase chega ao pornográfico, se é que não chega mesmo. E, nesses aspectos, senti muito o texto como orgânico, ou seja, um texto com cheiro, com temperatura. O Rodrigues então discursou. Aqui tem, vossas excelências, a imagem acabada da decadência humana. Dêem graças a Deus e ao diabo e peçam a fortuna de morrer cedo. Dos personagens, o que me parece nitidamente mais forte é o Rodrigues. Porque o Rodrigues, a par do Jorge, é a personagem onde nós mais nitidamente vemos como a realidade é uma mistura de pureza e de surdidez. Não existem os puros e os impuros. Ler sinais de fogo coloca-nos algures para além do bem e do mal. As personagens envolvidas em orgias e atividades políticas clandestinas oferecem-se em sacrifício ao amor, à prostituição e aos primeiros ideais com um só desígnio, a salvação. A gama de personagens é extraordinária e tem alguns que são, na verdade, as obras-primas, como o tio, em casa de quem ele fica na Figueira da Foz, que, de facto, era um tio dele. É o retrato de uma pessoa de carne e osso. Temos o Macedo, temos o Ramos, que já tem uma consciência política, inicialmente tem uma consciência política muito superior à de Jorge, que realmente, nunca anteriormente se tinha interessado por nada, em termos daquilo que o rodeava e que o Sona Figueira descobre. A forma, no fundo, é enredado por acontecimentos que ele próprio não controla. Pela intensidade dos personagens, pela sua caracterização riquíssima, pela inter-relação que ele consegue entre um grande número de personagens, o que implica uma técnica narrativa e um saber de construção do romance muito acima do que é normal, sobretudo no romance português que conhecemos. Quernica, a obra-prima de Picasso, evoca o horror do bombardeamento daquela cidade. Certo dia, um oficial nazi viu uma foto do quadro e perguntou Foi você que fez isto? E Picasso respondeu Não, foram vocês. O conflito já não se resumia à Espanha, mas ao mundo, com a participação de forças alemãs, italianas e russas. E há românticos de todo o mundo, como Emíngua e Orwell, que se voluntariam para uma guerra que ilustrava agora, de forma mais clara e cruel que nunca, os contornos dos inimigos que marcariam o século, fascistas e comunistas. Jorge de Sena é um predestinado para a literatura que chega ao seu destino por caminhos ínvios. O curso é na Marinha, é afastado e entra para a Engenharia Civil no Porto. Aí, num baile de caloiros, conhece Méssia. Ele veio-me buscar para dançar, ele me levantei, me fui dançar, mas fui-lhe dizendo que não era costume as meninas irem dançar com uma pessoa que não conheciam. E ele disse-me, tem toda a razão, peço muita desculpa, mas eu cheguei de Lisboa há duas semanas, não conheço ninguém, e se não for buscar uma pessoa para dançar que eu não conheço, não posso dançar. E ele disse, bem, isso é verdade, era lógico. Imediatamente começámos a falar de leituras e de escritores que conhecíamos. Mas eu disse à minha mãe, ai, encontrei um rapaz tão inteligente, ai, mãe, nem faz ideia como ele era. Jorge e Méssia haviam de casar e ter nove filhos. Antes, Sena concluiu o curso e conseguia trabalho na Câmara de Lisboa. Mas os seus interesses profundos eram outros. Nos círculos literários, enfrenta o preconceito de ser engenheiro e não um intelectual. Na política, paga pelo seu pensamento contracorrente. Subscreve listas exigindo eleições livres e só por intervenção de amigos se livra do tarrafal. Depois, assina o documento Os Intelectuais Portugueses contra a Censura. E em 1955, o seu livro As Evidências é apreendido pela PIDE. Era, portanto, uma intervenção de bastidores, uma intervenção discreta. Não nos podemos esquecer que ele era funcionário público. Era engenheiro da Junta Autónoma de Estradas. Portanto, os funcionários públicos tinham que assinar uma declaração em como não tinham atividade contra o regime, etc. No fim dos anos 50, cresce a oposição a Salazar. Humberto Delgado concorre às presidenciais contra Américo Tomás, o candidato do regime. Incendeia o país em campanha, mas é derrotado num processo eleitoral fraudulento. As fileiras anti-salazaristas engrossam. Sena arrisca o golpe. Pouco tempo depois, mas não muito, vim a encontrá-lo uma noite, numa reunião clandestina, política, realizada em Lisboa, creio que em 58. Uma revolta estava planeada para a noite de 11 de março de 1959. Militares, intelectuais e católicos têm-se reunido em segredo na sede de Lisboa. O movimento é liderado por Manuel Serra e pelo Major Calafate. Jorge de Sena seria o ministro das Obras Públicas no governo provisório. Mas há fugas de informação e a PIDE aborta a Revolta da Sé. Muitos envolvidos são presos e torturados. Outros não chegam a ser identificados. Sena exila-se no Brasil. O PC, temendo que os fugitivos sejam apanhados e o partido envolvido, afasta-se da operação. Zé Ramos precisa agora de arranjar forma de financiar o barco que os levará para a Espanha. Sem qualquer interesse na fuga, mas querendo afastar Almeida, Jorge colabora numa solução. Convence Rodrigues de que a sua tia, a tia por quem Rodrigues é apaixonado, precisa de dinheiro. E Rodrigues prostitui-se por amor, envolvendo-se com a mãe da tia de Jorge, uma velha rica que paga para dormir com os estudantes de Coimbra. Bati à porta as três pancadas e depois mais uma. Nem me atrevia a levantar os olhos para as casas vizinhas. E não me atrevia a olhar para Mercedes, a meu lado. A velha fechou a porta, depois de receber a nota que lhe meti na mão. A grande problemática, por exemplo, de Jorge é como é que leva aquela sua paixão a uma casa, que no fundo é uma casa de encontros sexuais com prostitutas, entre pederastas, e onde ele dorme com ela ou tem relações sexuais com ela, na mesma cama onde todos esses indivíduos estiveram. A discussão sobre o lugar do amor, que devia ser um lugar privilegiado e único, e afinal é um momento e é um lugar de profunda promiscuidade. A fuga está prestes a dar-se. Por enquanto, Jorge e Mercedes encontram-se às escondidas numa casa de paz. E o que deveria ser belo, torna-se cada vez mais sujo. O que deveria ser belo, torna-se cada vez mais sujo. Desprendendo-me a mão, murmurou. Diz-me que a água lava tudo. O Macedo disse baixinho. Quase tudo. Chegavam ao fim os Jogos Olímpicos. Os alemães sagram-se vencedores, mas não logram demonstrar a cabal superioridade sonhada por Hitler. Um desgosto especial fica para sempre cravado na garganta do ditador. Perderam o atletismo. A modalidade mais importante dos Jogos para um conjunto de negros americanos, liderados pelo lendário Jesse Owens. Sozinho, Jesse roubara quatro vezes o ouro à pureza da raça ariana. No Brasil, Jogos de Sena renasce. Dá aulas na universidade e põe fim à indesejada carreira de engenheiro civil. Torna-se doutor em letras com nota máxima. Mantém intensa correspondência com os amigos para combater a distância. E escreve intensamente para o Portugal democrático. A intervenção do Jogos de Sena, quando vai para o Brasil, torna-se muito mais aberta e visível e direta. Ele passa a integrar no Brasil um jornal da oposição socialista republicana, que se chamava Portugal Democrático, juntamente com o Adolfo Casais Monteiro e o general Salmão de Pimentel. E aí ele assina mesmo uma série de artigos, já mesmo com o seu nome. A PIDE emite-lhe então o mandado de captura. Mas Sena acabara de se naturalizar brasileiro. O mandato é substituído por outro documento. A proibição de entrada em solo nacional. Sena começa então a trabalhar em algo novo. Uma obra de ficção de grande folgo. Escreve a José Augusto de França, contando-lhe que escreve, ferozmente, num magno romance. Mas uma vez mais, sairiam obstáculos ao seu caminho. É um romance escrito nos anos 60, que tem o ambiente de escrita, digamos assim, de duas ditaduras. A ditadura a que Jorge de Sena escapa de Portugal para o Brasil e depois a ditadura militar brasileira. A nossa vinda para a América, como eu não poderia deixar de ser, na perseguição que foi sempre a nossa, de liberdade, liberdade, aconteceu porque no Brasil houve um movimento, um golpe de Estado, que numa orientação política que não nos podia servir nunca, nem poderíamos jamais viver nela. Não tinha nada a ver com os brasileiros, mas com a situação. Fugida à ditadura portuguesa, a família Sena assistia, incrédula, ao nascimento de outra no Brasil. O romance é interrompido, a universidade abandonada e a América é o novo destino. Em Espanha, Humberto Delgado é assassinado. Zé Ramos consegue enfim embarcar os espanhóis, mas na manhã seguinte é encontrado misteriosamente morto. O absurdo de um mundo novo, que se desmoronava ainda mais depressa do que surgira, acentua-se para Jorge com a perda de Mercedes, que na manhã seguinte ia regressar ao Porto definitivamente com os pais. Como queiras, amor, como tu queiras, entregue a ti, a tudo me abandono, seguro e certo num terror tranquilo. A tudo quanto espero e quanto temo, entregue a ti, amor, eu me dedico. Não poderás salvar-me, nem salvar-te. Apenas como queiras, ficaremos vivos. Será mais duro que morrer, talvez. Entregue a ti, porém, eu me dedico àquele amor por qual fui homem, posse e uma tão extrema sujeição de tudo. Como tu queiras, amor. Como tu queiras. Eu falei com a Dona Méssia sobre isso e o que ela me disse foi que sim, que aquilo tinha muito, aquela história tinha muito na autobiografia, porque ele realmente também passava às férias naquele sítio, havia aquele tio e houve uma Mercedes, que se calhar não se chamava Mercedes, porventura, se chamava outro nome que não sabemos, mas acho que há ali elementos da vida dele. Acredito que existirá muitos pormenores ali que só são possíveis porque o autor Jorge de Sena conheceu aquela realidade. No entanto, também é verdade é que um texto, ainda para mais, um texto desta natureza tem de ser descolado do autor, da vida do autor. Em 67, Jorge de Sena escreve aos amigos que voltou ao romance. Autobiográfico ou não, Sinais de Fogo confundia-se com ele. Não era um episódio da sua escrita, mas todo um programa. Mas ele certamente andou com esta história décadas na cabeça, décadas. Tanto pelo conteúdo, como a maneira como está trabalhada, todo o material estético que ele emprega, vê-se que é uma obra de muita reflexão, de ter passado muitos e sucessivos filtros até começar a escrita propriamente. Praticamente desde que eu o conheci, habituei-me à ideia de que ele tinha o projeto de escrever um romance, um grande romance, um romance, um grande romance e um romance grande, que viria a ser os Sinais de Fogo. Mas não eram só os Sinais de Fogo. Na cabeça de Sena, Sinais de Fogo seria apenas um volume de quatro de um grande romance chamado Monte Cativo. A ideia dele era fazer um retrato geracional, da geração dele. E, portanto, começaria nos anos 30 e acabaria por volta dos anos 60, coincidindo mais ou menos com o momento em que ele se exilou no Brasil, em 59. E, para isso, ele previa o modelo que mais ou menos nos dá a entender nas cartas, embora o romance seja de natureza diferente do Marcelo Proust, seria uma espécie de à procura do tempo perdido, também, à busca do tempo perdido. Mas havia sempre pouco tempo. Um poema ou um conto adaptavam-se melhor à vida conjugal de um homem casado com a família e uma universidade onde pontificava. Ele teve uma carreira em que, no fundo, ficou sempre com a mágoa de ser mais reconhecido no exterior do que em Portugal. É verdade isso. Reconheceram-no mais, deram-lhe mais, do ponto de vista da carreira académica, ele teve mais facilidade no Brasil, onde lecionou durante alguns anos, e depois, sobretudo, nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, onde ele encontrou uma cultura de abertura e de espírito arejado que ele não via, nem em Portugal, nem mesmo nessa época no Brasil. Em 1968, uma bolsa da Gulbenkian traz cena à Europa pela primeira vez em 10 anos. Faz conferências por todo o continente, mas ao chegar a Portugal, é detido pela PIDE. Salazar já morreu, mas cena ainda está proibida de entrar em solo nacional. O amigo José Blanco de Portugal intercede por ele junto de Marcelo Caetano e é libertado no dia seguinte. Um ano depois, o Diário de Notícias atribui-lhe um prémio, mas erguem-se vozes dizendo que cena não o pode receber, pois é brasileiro. No fim de agosto, Jorge deixa a Figueira e regressa. Mas Lisboa já não é a mesma Lisboa e a sua casa já não é bem a sua casa. Naquele verão deixa de ser um garoto, adolescente, como ainda é no começo do romance, em Lisboa, quando acaba o liceu e tal, e chega a Figueira e transforma-se. Depois, quando no final do romance regressa a Lisboa, no final do verão, é outra coisa. Já não se dá com as mesmas pessoas, não vai aos mesmos sítios. Isso está muito bem descrito, é muito acutilante. Portanto, nasceu o Jorge, diferente, não é? É uma história de iniciação e é uma história de iniciação com tudo o que a iniciação traz de excessivo. E ali há uma iniciação à vida adulta, à política, ao amor sexual, à traição, à amizade. E esta história de iniciação é escrita com uma linguagem muito bela, mas muito crua e é um livro de uma lucidez que nos marca. Eu fiquei, quando a primeira vez que eu comecei a ler Os Sinais de Fogo, o raciocínio que eu fiz foi, mas há um escritor português com a coragem de escrever assim. Aquilo é de uma violência que nos confronta. Abetecia-me fugir. Para onde e porquê? E de repente ouvi dentro da minha cabeça uma frase. Sinais de Fogo as almas se despedem, tranquilas e caladas destas cinzas frias. Olhei em volta. Quem me disserá aquilo? Que sentido tinha aquela frase? Mas Sinais de Fogo não termina sem que Jorge faça ainda mais uma descoberta. Com esforço reconstituía a sequência. Sinais de Fogo os homens se despedem, exaustos e espantados, quando a noite da morte desce fria sobre o mar. Seria um verso? O romance é extraordinário também por isso é que de repente vê que nasce uma consciência poética. E são em duas ou três páginas de repente vem essa consciência poética como assumida inteiramente e é uma revolução no interior dele próprio. Quer dizer, aquele Jorge indeciso com as meninas e com as trapalhadas amorosas e sexuais. E que durante a parte central do livro vai descobrir que há algo nele que o torna de facto diferente dos outros e que é aquele martelar surdo que de vez em quando o submerge que o leva a ir escrevendo fragmentos daquilo que ele não sabe inicialmente serem versos mas que depois vem a perceber serem versos que o deixam muito perplexo e que o levam a tentar compreender como e porquê aquilo lhe aconteceu. Tirei um papel do bolso e escrevi Sinais de fogo Os homens se despedem Lançando ao mar os barcos desta vida Era absurdo eu fazendo versos Porquê? E é preciso portanto que Jorge passe por todas essas experiências de desenvolvimento de revelação de aperfeiçoamento e de maturação das suas qualidades inatas para então ter capacidade para transformar isso para recriar isso em discurso poético e é uma condição dele é a expressão natural que ele encontra porque ele descobre que é um poeta e é o ofício tudo o que acontece à volta é um estímulo para se iniciar na poesia A guerra civil espanhola termina em 1939 Debaixo da vitória dos nacionalistas jazem 400 mil cadáveres e um milhão de presos O general Franco sobe ao poder e afirma que só prestará contas perante Deus e perante a história Só em 73 sairá de Sena para morrer dois anos depois Quando a revolução se deu nós ouvimos na rádio e ele ficou eufórico absolutamente eufórico e disse vamos embora vamos amanhã vamos amanhã vamos para lá e fui eu que tive que pôr água na fervor e disse Jorge por favor estamos em abril como é que a gente como é que tu podes largar as aulas aqui e o que é que vamos fazer para lá Sena esperou o fim do ano letivo e em julho partiu para Portugal mas aguardava um retrato mais surpreendente que o próprio 25 de abril e quando voltou a Portugal deu-se conta que nada tinha acontecido afinal tudo estava se possível mais caótico do que antes e ficou num estado absolutamente de tristeza ele chegou veio antes da data marcada e entrou a porta e disse-me a revolução acabou naquele país só há ódio a partir daqui Jorge Sena quase deixa de escrever passa a dormir muitas horas por dia e adoece continuava a não haver espaço para ele o homem que recusou ser chefe de gabinete do ministro de Salazar e os convites para se filiar no PCP pagou por não pertencer nem a um lado nem ao outro Jorge Sena era um independente era um individualista com certeza mas como é que ele não podia ser individualista se ele estava a fazer uma obra individual de uma qualidade e de uma profundidade extraordinária ele era um obcecado por aquilo que fazia o Jorge Sena foi um homem que sempre teve uma consciência aguda e clara daquilo que valia da distância à que estava da mediocridade reinante o facto dele mais tarde ter vindo a publicar um livro com o título Do Reino da Estupidez título que não é dele mas significa o que ele pensava do que era essa estupidez reinante em Portugal Em 74 a Faculdade de Letras de Lisboa decide convidar novos professores mas quando alguém sugere o nome de Jorge Sena Jacinto do Prado Coelho discorda por não considerá-lo uma vítima do fascismo fala-se nele para a administração da Gulbenkian mas logo alguém lembra que ele tem um feitiço difícil O Sena era o tipo que dava murros na mesa e dizia eu agora quero o reconhecimento porque agora é que estou vivo aliás ele tem um poema que diz isso mais coisa menos coisa isso é muito engraçado porque de facto é assim as pessoas precisam do reconhecimento é quando estão vivas não é depois de mortas devirem dizer que são bonzinhos e que eram muito bons se o Jorge Sena criticava profundamente o nosso ensino a nossa instrução e a nossa vida cultural bom se ele assistisse ao que se passa neste momento a nível das nossas escolas e das nossas universidades morreria de novo ou seria evidentemente muito mais violento pousando o escultador no gancho meu pai deixou correr uns instantes parece que a armada se revoltou e alguns navios iam pelo rio abaixo e os fortes meteram-nos no fundo a 9 de setembro de 1936 acontecia a revolta dos barcos os navios Dão e Afonso de Albuquerque tentam sair da barra para se juntar às forças republicanas que combatiam em Espanha mas o governo ordena aos fortes ribeirinhos que os abatam o golpe fracassado inspirou as páginas finais de Sinais de Fogo Jorge de Sena contudo não terminou verdadeiramente o livro trata-se de um romance inacabado mas é um romance ainda assim sendo inacabado é como As Capelas Imperfeitas é ainda assim uma das obras mais extraordinárias da literatura portuguesa e da literatura em língua portuguesa e assim no acabamento não é um defeito e não o impede de ser o enorme romance que é Subitamente senti que a solidão que era a minha não era senão um caso particular de outra solidão maior que se abatera sob repetícia sobre tudo e todos ainda que se entusiasmassem umas às outras seria sempre um entusiasmo triste como forçado como forçado pela necessidade de compensar o que nem saberiam haver perdido ou abandonado tal como o conhecemos é assim que Sinais de Fogo termina com o sentimento de Jorge de que a sua solidão poderia ser a de toda uma nação no entanto sabemos pelas suas cartas que Jorge de Sena pensara dois finais um seria o discurso de outubro de 1936 onde Salazar assumia pela primeira vez a radicalidade da sua doutrina o outro culminaria num capítulo final que abria em termos sugestivos em abril de 1937 a Mercedes comunica o nascimento de um filho meu Jorge de Sena morre em 78 vítima de cancro o seu corpo é sepultado em Santa Bárbara Califórnia deixa nos livros de contos poesia teatro dezenas de estudos e ensaios traduções de mais de 200 autores e um romance Sinais de Fogo só é editado no ano seguinte e é apenas a face mais visível do enorme trabalho de edição que continua a ser levado a cabo por Méssia de Sena e deve-se a ela foi graças a ela que tivemos enfim grande parte da produção que tinha ficado ou inédita ou sobretudo não recolhida em livro uma pessoa que edita tantas obras mais de 50 de certeza absoluta livros de Jorge de Sena tem na nossa sociedade ou está a desempenhar na nossa sociedade um papel cultural relevantíssimo e nem sempre isso tem sido reconhecido e ela decidiu doar aos portugueses doar ao povo português devolver ao povo português Jorge de Sena e portanto doou todo o espólio do Jorge de Sena a sua obra aquilo a sua biblioteca os livros os manuscritos aquilo que ele tem doar tudo isso à Biblioteca Nacional para que possa ser aí trabalhado guardado pesquisado e exposto e aberto a todos os portugueses Aquilo que agora queremos é devolver os portugueses a Jorge de Sena e devolver Jorge de Sena aos portugueses isto é fazer com que nós percebamos como é importante e como ele existe e como nós não somos os mesmos sem ele não sei tenho esperança que talvez uma geração mais nova porque a Méssia diz isso que tem recebido muitas cartas de pessoas muito mais novas que lhe escrevem a dizer eu li este livro e este livro é excepcional e eu não sabia que existia isto em Portugal é um pouco a sensação que eu tive que é pegar nos sinais de fogo e dizer há um escritor português que tem que consegue escrever isto desta maneira e dizer estas coisas desta maneira é alguém que vamos descobrindo sempre mas de certo modo há uma uma fatalidade portuguesa de matar as pessoas mais do que uma vez há grandes autores portugueses que morrem mais do que uma vez porque Portugal se encarrega de os enterrar e de os calcar bem fundo o Jorge Sena está condenado à posteridade e é a posteridade que vai resgatar e que vai colocar no devido lugar como poeta mas também como erudito como estudioso da literatura da história da literatura e da filologia etc é uma questão de tempo lá chegaremos mas não tenho qualquer espécie esperamos aliás trazer os restos mortais de Jorge Sena para cá proximamente e portanto fazer-lhe uma uma transladação e uma uma um devolver à terra que seja condigno no cemitério dos prazeres em Lisboa proximamente De modo que o senhor me pergunta porquê que eu não vim e eu não vim pura e simplesmente porque ninguém me chamou em segundo lugar porque tenho um lugar fixo e em terceiro lugar porque não apresentaria nunca nunca pediria a ninguém eu tenho amigos vários em situações políticas dos vários governos que tem havido quer dizer quando eu estive pela última vez em julho em 74 certamente esses amigos meus vários que estavam em várias posições ou chegando a várias posições devem ter sentido que eu fiz questão de estar em Portugal e não visitar nenhum deles não porque não os quisesse ver mas para que ficasse bem claro que eu nunca vim a Portugal sacudir a árvore das patacas em Espanha a guerra civil terminou há 70 anos segundo uma lei recente a cidadania espanhola começou a ser atribuída aos filhos e netos daqueles que se viram então obrigados a fugir a medida engloba também os 300 sobreviventes estrangeiros que quiseram combater ao lado de Espanha Portugal não fez a sua guerra civil mas parece ainda não ter chegado a um acordo de paz que viu Jorge de Sena no Portugal democrático que não o deixou voltar haverá ainda alguma coisa do país de sinais de fogo no Portugal de hoje ou andamos ainda a aprender a crescer como Jorge ou Rodrigues para além do bem e do mal ae A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O programa Grandes Livros é patrocinado por El Corte Inglês.